Está a ver o Hotel Mundial? Pronto, é mesmo ao pé do Hotel Mundial, é a Praça do Martim Luiz. Depois temos toda a Baixa Chiado, nós conseguimos perceber pelas casas todas da mesma altura, que vão em direção ao arco da Rua Augusta, que foi a reconstrução da Baixa Pomba Luna. Mesmo em frente conseguimos ver uns arcos ogivais no ar, é o Convento do Carmo, que nunca foi reconstruído depois do terramoto, e há um mito que, pela razão pela qual nunca reconstruíram aquele Convento do Carmo, dentro, portanto, ele não tem teto neste momento, nós podemos revisá-lo, mas ele não tem teto, é mais ou menos aqui em frente. Porquê? Porque na realidade, o que aconteceu foi que eles não conseguiram encontrar a solução para reconstruir exatamente como ele era. Portanto, os antigos tinham técnicas que hoje em dia não se consegue sequer saber como é que é. Ao lado, temos o tal elevador que nós estávamos a admirar ainda há pouco, o elevador Santa Justa, e mesmo ao lado... Aqueles edifícios espelhados, que é um shopping center, que é do Best de Lisboa, que tem um mirador, para mim, pronto, além deste, que é um mirador natural, é o mirador que eles fizeram no topo do último edifício, tem uma vista sobre toda a área... Entra no shopping e lá vê, acesso ao mirador, eles têm um elevador que leva lá tudo acima ao cinto do prédio, e tem uma vista fantástica de Lisboa. Pronto, este aqui é o Hospital São José, este edifício aqui todo rosa é o Hospital São José. Nós conseguimos ver daqui a estação de comboios do Recio, é aquele chapeado grande que fica mesmo ao lado do vosso hotel, porque o vosso hotel vai dar, a Avenida Liberdade, vai dar precisamente a estação do Recio. E aqui estende a Graça, aqui é a Igreja da Graça, o Convento da Graça, e o mirador da Graça, pelo qual nós passamos ainda há pouco, ele disse... Olá, 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 olá. Olá, 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 olá. Olá, olá, olá.